Música Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Primeira Mesa, o mais novo projeto do SENAC que ele tem como foco empreendedorismo, criatividade e inovação. Os alunos desenvolveram produtos gastronômicos desde a concepção do negócio ao planejamento financeiro, estratégias de marketing e ao final de todo o projeto de sala de aula, eles vieram a campo, nós criamos um ambiente de negócio onde eles prototiparam os negócios deles de alimentação. Num evento planejado para dois dias, os alunos têm a possibilidade de lançar o seu produto no mercado, verificar quais foram os pontos fortes e fracos que eles tiveram e no segundo dia eles podem refinar as estratégias que eles adotaram para verificar como eles podem melhorar o seu desempenho utilizando-se das mais diversas ferramentas, como promoções, novas formas de divulgação ou até mesmo revendo o produto que eles fizeram. Esta iniciativa de dar um bocadinho mais de realidade aos alunos daquilo que é o dia-a-dia de um restaurante é uma excelente ideia porque ser cozinheiro é uma coisa e ser cozinheiro empresário é outra coisa. Eu diria que é uma realidade muito mais dura do que só ser cozinheiro. Hoje a gente teve o prazer de receber o Vitor Sobral, um chefe de cozinha português e a gente fez uma parceria com o Senac para trazer esse chefe aqui uma parceria que teve como resultado o workshop, o workshop em que os alunos participaram teve a oportunidade da nossa equipe também estar participando, enfim foi enriquecedor para as duas instituições, para as duas empresas é o início de uma parceria que a gente pretende seja longa. Eu acho que é fundamental para os alunos escutarem um pouco do que tem no mercado de como é que o mercado anda e como é que a gente lida com ele e com todas essas questões ligadas à nossa área de gastronomia então eu vim trocar informações com os alunos, vim passar um pouco da minha experiência e ajudá-los na formação de uma carreira importante que tem um futuro esplêndido pelo que a gente estuda do mercado. O que a gente procura fazer é trazer reflexão, cenário e um pouco de uma visão de inserção da profissão e do trabalho dessa equipe, dessas pessoas no ambiente em que o mercado é enorme no mundo, é um mercado bilionário, milhões de estabelecimentos e assim por diante trazer informação e promover a formação de empresários e de profissionais do setor a gente entende que apesar de se falar muito de desemprego ou de dificuldade das empresas sempre que a gente necessita, a dificuldade é encontrar gente bem formada e gente preparada para a batalha nesse mercado e gente preparada para a batalha nesse mercado